Agosto, mês da juventude, mensagem dos nossos jovens para você. E a mensagem de hoje vem da jovem Débora Gabriela. E ela traz a mensagem com base no Salmo 127, versos 1 e 2, com o tema Descanso em Deus. E o Salmo 127, versos 1 e 2 é aquele que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a Débora diz que Deus ensinou para ela muitas lições preciosas nessa pandemia, mas a principal delas foi aprender a descansar no Senhor. E ela fala então da sua dificuldade em fazer isso, em confiar e descansar. E conta então a experiência de estar fazendo mais um curso de línguas, um curso de francês, e que na hora de fazer a prova, o teste para seguir em frente, ela ficou tão nervosa e não conseguia descansar e nem relaxar. Então ela lembrou que precisava fazer isso. E veio à sua mente uma música de Diante do Trono, cujo tema é Descansando em Deus. E a música diz assim, Então ela disse que começou a cantar essa música para ela mesma várias vezes, para que essa mensagem entrasse no seu coração. Então ela diz, eu aprendi aqui que descansar em Deus não é apenas uma questão da gente saber, mas é uma disciplina, é algo para fazermos todo dia, para repetirmos todo dia, para aprendermos todo dia. Haverá dias em que a gente não vai conseguir, haverá dias em que a gente vai ficar ansioso, mas todo dia a gente precisa exercitar o descansar. Todos nós gostamos de descansar, é recuperar as energias, mas na hora que é para descansar no Senhor, a gente reluta, porque gostamos de ter o controle das coisas. Aprendamos a descansar, aprendamos a deixar o controle com o Senhor. Vamos orar? Deus nos ajuda a exercer a disciplina do descanso, a exercer a disciplina de confiar a cada dia, entregar a direção da vida, dos planos, dos propósitos, dos afazeres ao Senhor. E aprender a descansar, porque se descansamos, o Senhor realiza. Deus abençoe as nossas vidas nesse exercício diário, em nome de Jesus. Amém. Descanse. É a mensagem da Débora para você no dia de hoje. Deus o abençoe. Deus abençoe a sua família.